A audiência de custódia é um ato do direito processual penal em que o acusado por um crime, preso em flagrante, tem direito a ser ouvido por um juiz, de forma a que este avalie eventuais ilegalidades em sua prisão. Para saber detalhes a respeito desse procedimento jurídico, a nossa equipe de reportagem foi até o fórum e conversou com o advogado criminalista Renan França, que especificou do que se trata esse ato. A audiência de custódia é um procedimento realizado pelo Poder Judiciário, no qual se analisa tanto indivíduos que estão sendo presos em flagrante delito, como também situações de cumprimento de mandato de prisão. Ainda a respeito da audiência de custódia, o que se analisa nesse procedimento? A audiência de custódia foi criada para se analisar a legalidade da prisão, se é uma prisão realizada da forma correta, e também verificar se o indivíduo que está ali custodiado, se ele sofreu alguma violação à sua integridade física. Algumas pessoas têm dúvida? É necessário a presença de um advogado na audiência de custódia? Sim. A audiência de custódia, além de contar com a presença do juiz ou juíza que preside os trabalhos, também contará com a acusação representante do Ministério Público e com a presença de defesa, seja realizada por advogado particular ou pela defensoria pública. E geralmente na audiência de custódia, o que a defesa pode perguntar? A defesa na audiência de custódia trabalha com, primeiramente, verificar a situação da integridade física daquele custodiado, se houve violação à sua integridade física, e posteriormente analisar se aquele indivíduo deverá responder ao processo em liberdade ou preso. Então a defesa, buscando, se for um caso de buscar a liberdade do indivíduo, irá fazer questionamentos acerca de se é necessário manter aquele indivíduo em uma unidade prisional, ou se ele poderá responder ao processo em liberdade ou até mesmo com o uso de tornozeleira eletrônica. Renan, além dessas características ressaltadas agora, existem outras consequências que um preso, um custodiado, pode obter em uma audiência de custódia? Sim. A audiência de custódia, o presidente, o juiz, irá analisar se aquele indivíduo irá responder ao processo em liberdade ou se irá responder ao processo preso. Então, quando chega um custodiado para o Poder Judiciário, irá se realizar o seguinte procedimento, ou relaxa a prisão quando é caso de prisão ilegal, ou converte a prisão em flagrante, ou cumprimento de mandato de prisão em prisão preventiva, que aí o indivíduo irá guardar o julgamento preso, ou irá conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança. E aí, nessa concessão de liberdade provisória, pode-se trabalhar com a concessão de medidas cautelares, seja a proibição de ausentar-se da comarca, a proibição de frequentar determinados lugares, a proibição de comunicar-se com determinadas pessoas, ou até mesmo o uso de tornozeleira eletrônica.